eita minha gente boa tarde eu tô aqui dentro do sítio de bananeira e vamos ver aqui quantos cachos de banana vai ter bom de tirar essa semana esse é o primeiro esse já tá bom tirar essa semana vamos ver quanto a gente vai encontrar bom de tirar essa semana aqui esse é mais um com esse é dois vamos ver quantos vai ter para bom de tirar essa semana mais outro com esse é três mais outro aqui com esse é cinco tem bastante mas é verde eu quero ver só a gente quer ver só os que estão bons de tirar essa semana com esse aqui é quatro mais um cacho com esse aqui são cinco cachos para essa semana se Deus quiser lembrando que aqui é banana maçã da legítima gente é uma banana de qualidade maçã legítima e orgânica viu que não tem produto nenhum é 100% natural 5 cachos por enquanto vamos ver se ainda acha mais um cachinho com esse aqui faz 6 cachos 6 cachos para tirar essa semana e vamos ver se ainda tem algum é bom gente eu nem encontrei mais eu tô mostrando isso aqui mas aqui tá bom não de tirar não é que nem isso aqui tem muitos só não tá bom não tá bom não vai lá para os para o final do mês daqui uns 20 do dia mais ou menos que vai tá bom tirar mas por hora é isso vamos encerrar o vídeo por aqui e muito obrigado a cada um de vocês que assiste esse vídeo se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo se Deus quiser